Tá aí o nosso funil de venda. Lá no marketing eu vou fazer prospecção e atração de clientes. É isso que eu vou fazer. Então vamos ver como é que isso funciona. Na prática, ó, primeiro ponto, como fazer a prospecção. Lá no Rio Grande do Sul, na terra do Léo, dos gaúchos, como é que é a prospecção lá, Léo? Como é que é a técnica da churrascaria? Ah, é o clássico aqui, que é como, joga aquela gordurinha na carne pra vir um cheiro e chamar a atenção. É isso? Preço, o teu produto, é como que você vai fazer um chamariz com o que você tem de bom para que eles venham. Que nem o Leandro falou, quando eu jogo a gordura, eu tô fazendo o que é o chamariz do meu produto. Ele sentiu o cheiro do meu produto, opa, parece interessante. Aí ele vai lá, que é, quem não tem churrascaria, pode ser a própria gordurinha ali na chapa mesmo, para dar aquele cheirinho, né, e chamar a pessoa. A churrascaria boa, você entra pelo cheiro, você entra pelo olfato. Por quê? E a gordurinha na chapa é o cheiro do bife, é isso que bota o cliente para dentro. Então agora você tem que pensar o seguinte, o que eu faço aqui, o que trem eu faço, o que diabo eu faço, para uma galera começar a olhar para mim. E eu vou te dar algumas táticas aqui. Você tem alguns mecanismos para fazer com que a galera comece a olhar para você. Organize sua lista de prósperes. O Pipeline compõe todo o processo comercial de uma startup, mostrando as etapas da negociação. O que a gente está falando, cara? O primeiro jeito de você atrair pessoa é não ser mandrião, é pegar ele atrás das pessoas e fazer a lista. Pega todos os contatos na tua agenda, pega o contato de contato, pega no Google, visita, faz uma lista de interessados. Você vai fazer uma lista com o nome das empresas, você vai visitar o e-mail, o WhatsApp do contato, o nome da pessoa, a empresa que ele trabalha, o cargo. Tudo isso bonitinho. A prospecção, quando ela foi feita, o status, se ela deu certo ou deu errado. É organizar a bagaça, né, Léo? E, como ele falou, independente do processo que você faça, se você tem a lista bem organizada, ele é fundamental porque a lista é para saber o estágio em que você está na negociação. Então, ah, mandei e-mail para... Ah, mandei e-mail para um monte de gente. Ótimo. Quem são essas gentes? Quantos receberam o e-mail? Quantos clicaram na taxa do e-mail? E aí você vai mudando o status. Ah, eu mandei para toda essa galera, esses aqui abriram o meu e-mail. Então, já está um status onde ele está lendo, talvez, aquela primeira oferta. Esse é o principal. Até se você for pegar outras formas ali do inbound, a galera caiu no teu funil. Como é que você faz? Então, o pipeline de venda está em você conduzir ela, que nem o Leandro mostrou. Ele entrou no topo, eu tenho que arrastar ele até o final para que eu consiga apresentar a minha proposta e que eu consiga fazer a minha venda. Então, isso é muito importante. Beleza, você já entendeu que tem um pipeline de venda. Tem mais venda? Além de outra... Tem, né, Leandro? Como a gente falou, você pode entender. A gente já mostrou, então vamos até passar rapidinho. O CEO, né? O CEO não, o CEO com quem eu estou conversando agora, mas o SEO é isso, que é nada mais do que eu estar presente no Google tendo conteúdos. Então, eu estou lá e, a partir disso, as pessoas me acham. Legal. Prazo muito longo e um custo muito pequeno, que você tem que fazer. Então, o custo interno você tem, talvez, do seu tempo, que é, talvez, tendo blog, tendo redes sociais ou as mídias sociais, aparecendo em portais de notícias, que são backlink. Essa é, eu estou na internet, as pessoas estão me vendo, certo? Isso é, demora. Tem um tempo de produzir esses conteúdos. Uma forma de eu, talvez, encurtar esse tempo é a partir para o inbound, que nada mais é do que, talvez, eu ter uma página de conversão e fazer anúncio, para que essa pessoa, talvez, encontre mais rápido. Ou, além do conteúdo orgânico, eu ter a opção da pessoa se cadastrar e, a partir do momento que ela vê, você está vendo que eu diminui o prazo, mas, eu aumentei o custo. Porque, quando eu vou usar a lógica do inbound, é, vou aparecer, vou ofertar conteúdos, as pessoas vão ver o meu conteúdo, vão se inscrever e, a partir disso, eu começo o meu processo. Ótimo! O inbound funciona e, para deixar ele mais rápido, eu posso partir para as mídias pagas, por exemplo. Que é o quê? Usar esses espaços publicitários, geralmente, talvez, a gente faça no online. Por quê? Porque eu preciso metrificar. O clássico, que o Leandro falou, posso botar um outdoor? Posso. Como é que eu sei se esse outdoor está vindo? Eu começo a perguntar para o cara que chega. Cara, como é que tu conheceu? Ele fala, ah, o outdoor. Eu, opa, metrifiquei. Ou, no outdoor, tem uma palavra-chave, um código que a pessoa precisa me dizer para acontecer alguma coisa. Eu começo a pensar em metrificar. E a minha deapaga é uma forma que tem de eu ampliar esse retorno. Como? Diminuindo o prazo, mas aumentando o custo. Porque aí eu vou investir essa grana nas mídias para que as mídias mostrem. Então, é muito importante você saber aonde que está o seu cliente. Não a mídia que você mais gosta, mas a mídia que o teu perfil de cliente, porque isso passa a ser também um tipo de geografia, que é qual rede social que ele está inserido, qual é a bolha que eu tenho que furar para encontrar esse meu cliente. E até perguntar, Leandro, que eu adorei é, quanto tempo eu posso fazer de teste? Você precisa saber se está dando sucesso ou fracasso, não. Se está sendo positivo ou negativo. Você pode fazer um teste de sete dias, dez dias, quinze dias, trinta dias, cada um, depende. A gente começa a fazer o anúncio e a gente já está acompanhando. Se você não tem base, aqui na 49, que a gente já tem base, em sete, dez dias, a gente já sabe se uma campanha vai ir bem ou mal. Ah, não tenho base nenhuma. Em duas semanas, você vai saber. Cara, duas semanas de esforço, não veio oportunidade nenhuma. você está duas semanas jogando carne na chapa lá e não pintou nenhum cliente na loja, muda a tática porque você não está prospectando. Agora, olha aqui, olha aqui comigo. O Léo te deu o SEO, que é você ranquear no Google. Ele te deu um inbound, que é você fazer conteúdos e você divulgar esses conteúdos em vários canais digitais. Ele te deu a oportunidade de mídia paga. Como o Léo falou, existem várias coisas. A gente tem um cliente que o cara gera 70 mil oportunidades mês. Eu vou repetir, 70 mil oportunidades por mês. Ele gera com o Pinterest. Eu duvidava, mas o cara gera com o Pinterest. E a gente viu, trabalhou com o cara e ele realmente zera. Então, assim, qual é a melhor mídia para você? Hack. O que eu gosto de fazer se eu estou começando do zero, se eu ainda não tenho uma máquina de venda? Cara, eu gosto de encontrar influenciadores não pagos, pessoas que são legais, que não são nem tão muito grandes. E eu mando uma enxurrada de convite para esses caras participarem de live. Um desses caras participa de live, beleza. Eu estou numa live, por exemplo, no Instagram, e eu vou dizer, ó pessoal, legal que vocês estão aqui. Na minha bio, tem um material para vocês baixarem. Vou pegar a audiência da live e o cara vai baixar. Vocês, esse primeiro movimento, de vocês gerarem autoridade, dando a cara de vocês, para criar conteúdo, para participar de live, de webinars, essa presentação maciça em mostrar a vocês como geradores de conteúdo, ela é legal. Ele é mais rápido do que os conteúdos. Quando você faz um conteúdo audiovisual que você aparece lá, normalmente você converte mais rápido do que se for um conteúdo escrito. E até uma pergunta boa aqui, não, e até uma pergunta boa aqui, como eram esses indicadores de mídias pagas se a venda foi feita via ligação WhatsApp? São duas coisas diferentes. Se eu estou na minha lista e eu estou ligando no braço, não tem isso. Agora, se eu fiz anúncio... A mídia paga vai te dizer o seguinte, a mídia paga vai te dizer quantas pessoas você botou na lista. Ó, eu uso a mídia paga para esse cara baixar o material e deixar os dados dele. Eu trago esse cara para o site da 49 com mídia paga e lá eu não tenho um carrinho de compra. O que vai definir o teu modal de venda aqui é a mídia paga e você vai fazer igual. Mas na tua página vai ter um carrinho de compra ou vai ter um formulário para ele deixar os dados e você ligar depois? Ou vai ter os dois e você vai recuperar para quem não comprar por light touch? Entenderam? Está na organização da tua oferta. Você vai fazer uma oferta para o cara comprar direto ou você vai fazer uma oferta para o cara virar oportunidade? E até outra coisa, né, Leandro? Que nem botou os indicadores, o remarketing é isso. O cara entrou, não comprou, eu posso botar mais dinheiro ainda. Sabe quando tu entra num site e não compra e depois aparece anúncio? Está aí, cara! Tu me visitou, não sei o quê, e fica te martelando. Não te livra nunca. É isso aí. E aí, esse é o movimento. Pô, chegou até o final do vídeo aqui, não espero nada menos que deixe o dedo no like, te inscreve no canal, ativa o sininho, toda essa parte blogueiragem e fica ligado porque toda quarta-feira tem live aqui no canal e muito conteúdo exclusivo. Então, te inscreve, fica ligado, be a 49er! e aí, tchau! Tchau! E aí, tchau! Legenda Adriana Zanotto